E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Cante pra poder reagir a mais uma música do seu álbum aí, que é do Cante e o MC Guimei, a música que se chama Dança, produção do Nine Inox. Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais, a gente continua crescendo na plataforma. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o link na descrição que você acaba ajudando demais o canal, você não tem nem noção, tá ligado? Se você já tá pensando em comprar uma parada, desde que seja um livrinho, tá ligado? A um PC, a um celular, a um fone de ouvido, a um jogo de videogame, qualquer coisa, vá através desse link que você ajuda a gente, beleza? Então vamos lá em 3, 2, 1. Kill Supply. A típica mulher brasileira, né? Sabia, sabia? E quando ela dança, balança, o coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança Ai, ai, ai Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança E quando ela dança E quando ela dança Dentro de um elantra Só de calcinha eu paro e penso pilantra Trançando e queimando planta E o gangue está de Atlanta Ela californiana Ou melhor, a garota de Ipanema Daquele grau que esquenta até a cidade de Moscou Tão foda que quando ela passa na quebra é show Se eu pudesse parar no tempo E colocar isso Porque já sinto saudade do que ainda nem rolou E quando ela dança E quando ela dança E quando ela dança Ai, 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 ai Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança Ai, 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 ai Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança Contando com a K de 100 Dentro da BM, montra Que vida doce Me sinto, Willi, o onco Ela derrete e me demonstra Se liga-se que tá pronta E se encosta em goma Ai, ai Festa na quebra Desce, mexe a raba Desce, mexe a raba Festa na quebrada Desce, mexe a raba Desce, mexe a raba E quando ela dança Balança O coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança E quando ela dança Ai, ai, ai Muito massa Cê é louco Olha só O Kante soltando a voz Mano Que maneiro Tá ligado Na música anterior A primeira que eu trouxe A reação aqui Que é aquela Com o Mackenzie Com o Krauk Tá ligado Assim Eu já trouxe uma wave Que pra mim é diferente Assim, pra ouvir no Kante Tá ligado Inclusive Eu achei diferente Inclusive eu falei isso na reação E aqui Pra mim é bem diferente Do que o Kante Traria Assim, mas tudo bem Uma junção Com o MC Guime Tá ligado Sei lá Mas talvez O Kante podia vir um pouco mais Na zona de conforto dele Aqui ele soltou Mas a voz Veio ali também Mais espaçado Cantando um pouco mais Gostei demais disso E o Guime jogou muito bem também Canta muito bem ali Em outros estilos Tá ligado Pelo menos aqui Nesse aqui Ficou muito bom Adorei a produção musical Adorei a interação dos dois É impressionante Como eles se parecem Por mais que O Guime seja um pouco mais velho Que o Kante Mas é impressionante Vamos lá Tá ligado Ficha técnica Título dança Álbum Inferno de Kante Compositores Kante e MC Guime Produção musical Do beat André Nine E Nox Mix do André Nine Master Xioque Tá ligado Xioque sempre tá aí De um jeito ou de outro Produção audiovisual Do Davoves Do Binho Clã E a galera Que tá sempre com o Kante Parabéns pra todo mundo Desde a câmera As balerinhas Os balerinos Todo mundo mesmo Ficou bonitão Bem feito no estúdio Clipão Tá ligado Dancinha Eu curti demais Mano Assim De verdade Não esperava Assim Obviamente eu esperava gostar Porque eu gosto do Kante Mas eu tô falando Não esperava essa vibe Tá ligado E eu adorei Me dizer o que você achou da música O que você achou da minha reação Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários E fala pra mim qual pra você trazer Aqui no canal Sua participação é fundamental pra gente Beleza Se inscreva Deixa o like E se puder E se for comprar qualquer coisa No site da Amazon Usa um link na descrição Beijo na bunda galera Até a próxima Telecompartilha Valeu E tchau Tchau